Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Essa delícia é fácil e rápida, vamos à receita de hoje. Para fazer essa delícia você vai precisar de meia xícara de requeijão, pessoal use requeijão caseiro, vou deixar a receita na descrição do vídeo, você também pode usar ricota, eu também vou deixar a receita na descrição do vídeo. Vamos colocar um ovo e vamos bater bem até desfazer o requeijão ou a ricota totalmente e a massa ficar assim bem lisinha como vocês estão vendo aí agora. Eu vou usar duas colheres de sopa de farinha de coco, você pode usar outra farinha low carb da sua preferência, eu vou deixar a lista de farinhas low carb na descrição desse vídeo caso você não saiba quais são. Vamos pegar uma frigideirinha, aquela de fazer ovo se você tiver, passar um pouquinho de manteiga, vamos colocar uma grelha em cima da outra, ligar o fogo, abaixar no mínimo, vamos colocar a massa e espalhar. Você já conhece os meus livros, tem o livro físico, tem o livro digital, receitas deliciosas para você emagrecer de um jeito muito mais gostoso, vou deixar informações sobre os meus livros na descrição do vídeo e nos comentários. Muito bem minha gente, deixa assar de um lado, quando ela sai e fica soltinha assim na frigideira, tá na hora de virar, olha só se não dá água na boca. Consistência com a farinha de coco é essa, muito bom gente, fica muito gostoso. Eu vou fazer mais uma para vocês verem. Gente, essa delícia é fácil, é rápida. Se você curtiu a receita, deixa um joinha, comenta um coração para me ajudar, compartilha o vídeo com quem precisa emagrecer de um jeito mais gostoso e com quem tem diabetes. Se inscreve no canal, muito, muito obrigado, aproveite a vida, um beijão.